Fala aí meus queridos e minhas queridas, beleza? Zorro BR começando mais uma gameplay aí de Mobile Legends E hoje eu vou fazer uma playzinha aí de Rubi Tô jogando aqui ranqueada solo, tá galera? Então, antes de mais nada, deixa o seu like E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, seja muito bem-vindo, beleza? 0800 hein galera, pra se inscrever, fica à vontade, tá? Então mano, vamos ver o que vai dar de bom aqui nessa partida, né? Tem um argentino aí de Leslie Os argentinos aí são vibrados na Leslie, né? Bom, se jogar bem, é o que importa, né? Vamos lá então Vamos ver o que vai dar nessa play aqui Parece que a Leslie tá meio alagada aí Espero que não Beleza, acho que o que vai me dar mais trabalho ali é o TAMOS Jogar com o TAMOS é bem chato, né? Falta aí a Xangui carregar Parece que a galera tá meio alagada aí, mano Beleza, carregou, vamos que vamos Vem no XP Com certeza eu vou Vou fazer X1 aqui com o TAMOS E claro, porque eu não aguento que o TAMOS, né? TAMOS é TAMOS, né filhão? É o rei do X1 Cadu TAMOS, tá aí Será que vai querer roubar isso aqui? Eu resetei, né? Melhor resetar Ah, ele pegou ainda, véi Não deu tempo de resetar, não TAMOS é embaçado, hein, galera Que é briga gigante, mano TAMOS é embaçado, véi Cê é louco, véi Acho que ele tá ali na moita Vou jogar safe aqui Não quero dar base agora Eu sei vude se eu roubar essa ali, hein Acho que é da base Na hora do Ó o pó comendo lá, doido Ah, mano, aí é sacanagem, né, véi Aí, idiote Cê foi Disney, filhão Foi ingênuo agora, hein Jogou o que sabe, mano Agora os caras vão agankar o mid lá, ó E se eles não tiverem na brush ali Nossa Mano Como que aquela aurora Saiu do top e já foi parar lá no bot Isso eu não sei não, hein, mano Olha os caras fazendo a 30 Esse cara tá na vantagem, né, mano Melhor sair fora Melhor sair fora Bora jogar safe Se os caras bobear, a gente vai perder esse tartaruga aqui Ai, eu morri Ah, mas beleza Deu pra pegar duas kills aqui Bom, mas os caras não rotacionam lá embaixo A tartaruga tá aqui, tá ligado Esse cara é lenda, mas É os lendas Que não tem Visão, véi De rotação, né A gente tá embaçado Mas beleza, vamos lá Vamos jogando O jogo é jogável, né, véi Ué, sabia que essa tartaruga ia ser deles, né Os caras lá embaixo, ó Não sai de lá, mano Aí é embaçado É argentino, né, galera Vamos levar em consideração, né, véi Caramba O inimigo desapareceu, né Tá bom então, né Opa Caraca A Guinevere, véi Tá jogando de Natalha, amigona Não sai do matinho, véi Pô, na moral, véi O bot é Tem que ir rotacionar, tá ligado Ah, tá bom Mas o bot é muito fraquinho, véi Os caras não saem do bot, ó Já levaram o bot lá Rotaciona, tá ligado Levaram o mid Rotaciona Que assim ganha Todo mundo ganha a sua lane Aí a gente começa A andar junto Rotacionar direitinho Pá Assim que funciona, amigão Não vou ali no matinho, não Porque tem uma aurora, né Fim, no time A aurora é É Coisa matando aqui Boa, time É isso aí, velho É isso aí Deixa eu Avançar um pouco Esse top Essa Guinevere é chatona, hein, véi Não vou passar por ali, não Não, pessoal Fim, ganha uma vantagem Já quer morrer, mano Todo mundo morre Aí é Fudeu tudo Aí fudeu tudo Recua, Fim Não aguento com ela não Não, véi É, cara, gente Tá tomando um pau Parece que não Mas tá tomando um pau ai fudeu poderia assolar mas não vale a pena não ia morrer vizinha ta forte viu galera dá um dano legal tanca legal vizinha ta gostoso de jogar na moral gostei de jogar com ela aqui beleza fiz minha pena vim roubar o farm deles já fizeram to curtindo jogar de rubizinha viu velho na moral mesmo a gente tem vantagem tem que recuar aí velho ta ligado a gente tem vantagem velho o que esse cara faz dá vantagem pros caras de novo deixa eu proteger o top lá acho que a aurora ta aqui ou a a guine a guine ta lá em cima nossa o pau pro meio do lado não sei se eu vou se fico se vou se nossa ta todo mundo ali hein será que eu morro aqui galera o louco velho é rubizinha cês viu né ta tancando legal fi ta tancando legal não tamo está por aqui mano na moral abre a ult ai ô leslie para saber onde onde ele ta é só abrir o ult filhona putz mano nossa os cara fez o lord velho vamos caçar vamos caçar vamos caçar ela não pega mais não eu esqueci só a leslie a leslie acha que pega ela eu gosto de jogar de rubi galera se vocês quiserem jogar de rubi velho é um personagem que segura bastante a bronca dá um dano legal ó o tanto que eu tanquei galera, vocês é louco mano, ixi a base lá doido ah não mano, tomando um backdoor danado velho, ui mano, quase a gente tomou GG aqui, antes de ver lá, mar disney velho, ó a base velho, nossa, de novo não velho, não vai perder, não vai perder assim ó, os caras fazendo um backdoor na gente mano, acho que não vou arrumar na TF da gente, os caras querem ganhar na como? cadê a aurora mano? limpa lá derrote, limpa lá caraca velho beleza, beleza daqui volta tem 3 no mid, tipo anda, anda junto tá ligado, os caras tão vendo que, que eu não morro velho, só se juntar assim, tipo 2 pra me matar, ou mais, então, cola um em mim velho, que é GG tá ligado olha o mid lá ó, os caras tão... nossa só que a gente consegue fazer o large? acho que sim a Leslie tem que vir aqui ó a Leslie tem que vir aqui ó meu Deus Leslie, um ano pra chegar aqui filha, o que tá acontecendo com você? agora é agora é safe né mano, agora é jogar com o Lorde e não tomar cuidado pra não tomar o backdoor, os caras de novo vamos lá levei uns... uns 3 sustos aqui velho esse time aqui velho, os caras só na marotagem vai abrindo a ult Leslie, vai abrindo a ult pra... pra saber onde os caras tá vamos lá olha os caras tudo em mim velho tudo em mim velho esse cara gastou tudo em mim mano e o Dorot ó meteu o pé junto com o Lorde fião acho que ele perde ali perde, sabia mas o cara gastou tudo em mim, a gente levou ali matei 3 pá é, deixaram levar o Lorde tá bom tô sendo bem focado nessa partida aqui ai nossa se a Guine tivesse mais um pulo ali fião, já era pra Leslie bom, mesmo sendo bem focado mano tô conseguindo ajudar o time ai vou jogar junto com o ADC e com o Tank deixar o Tank startar tá ligado eu tô querendo startar, tá ligado mas o... ó o Tank já startou errado, tá vendo não 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 é vamos ver aqui a gente não pode errar mano a gente não pode errar mais porque tem uma Mia lá já nível 15 boladíssima avança aquele top lá agora a gente tá com vantagem mano é só juntar o D-Rot aqui ó bate no nexo aqui ó ó tá lá GG a gameplayzinha aí ó dia de rubi na marotagem pá de boa joguei safe é joguei mais mais tancando estartando a partida né as TF forçando o time inimigo a me focar e deu bom né mano tá aí ó prata foi foda mas tá bom 5 barra 4 barra 6 tá bom eu forcei bastante o time com a rubi então tá aí ó o vizinha tá bravíssima é forte recomendo demais jogar além de ser divertido né